speedrun da vida real parte 2 tinha feito um vídeo antes só que não fui meio que o celular deitar deve ficar ruim falei o nome da galera do Diogo, do Anderson, do Alance, do Catrain, da Jane, bebezinha Edson, do Kotaro, Star Road Galerinha que acompanha o canal Tom, Tom ta sempre de Neves, então Thiago Gameplay, tentando lembrar o nome esquece, o cérebro ta focado na corrida olha o ambiente, estrada, eu já corri 6km, com chuva, se tem o ambiente ta chovendo aí são, olha aí, são passada no centrinho, o pessoal vai conhecer né to cansado bem cansado por sinal, parece que a chuva cansa mais, corpo frio fagueto play faguetinho também corre Bruno Falcão, Bruno Falcão Cherry Rainbow Cherry Bomb Aninha Itajubá tem que falar o nome da galera Chuvinha Chuvinha Place o Zeck Astro do Bio 2 Tão foi seu centro aqui na cidade vamo conhecer o centrinho aqui na cidade vamo ver que a gente tá gostando aqui vamo ver que é que a gente tá gostando desse jeito vamo ver que a gente tá gostando desse jeito O pichão tá meio molhado. O Milon é de kit. Galerinha do grupo. Ronald. Pra lembrar, né? Tá dando aquela dor no braço, né? Tá com o braço esticado. Chufinha. Ah, o pai aí, ó. Chuvinha place. Rapaz, vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. E o Palmeirinha? Vai ganhar tudo. Valeu, Jonas. Jonas. Palmeirense. Moleque trabalhador. O Otávio também aparece no canal. O Otávio também aparece no canal. Speed run. O da vida real. Fizei na força. Tá, vou se atravessar. Vamos lá. Ah, já corri sete quilômetros Tourzinha pra galera conhecer Minha cidade São Lourenço Minas Gerais Esse aqui é o Parque das Águas Quer ver, eu vou passar perto Passar pelo trenzinho Brinquei muito nesse trem Todo moleque Olha o Parque das Águas Ponto turístico Fabrícia Fabrício gosta daqui A Jade Sua futura esposa Cíntia Falcão A Dani São José dos Campos Galerinha Tá sendo aparecendo Eu não sofri jogando Na cidade O Parque Na chuva Apertar o pé um pouco Taipan Guerreiro Taipan Como vou esquecer de você Taipan Android poderoso Tem um cineminha aqui Um shoppingzinho Olha o lagão do parque Gostoso Correr em volta do lago Olha a cara do peão Mas é louco mesmo Mete o louco Tem tempo ruim não Isso aqui mudou minha vida Corrida de rua Não vou largar Bom galera Bom galera Vou encerrando Já já Só pra vocês conhecerem Um pedacinho daqui Ah que gostoso Morar Cidadezinha simples Não sei por quanto tempo Permanecerei aqui É isso aí Vou parar aqui Fazer a volta aqui Show de bola Sucesso Sucesso menininho Corridinha Isso aí é só um pra trazer Conteúdo diferente pro canal Vocês vão conhecer Onde eu moro É isso aí Valeu Presença de todos O importante é a diversão Né Diogo Diversão games É isso aí Com a sua licença Valeu gente Dez minutos e quinze de vídeo